Jovem é preso, presta atenção, presta atenção, jovem é preso por envolvimento com venda de entorpecentes na zona leste da nossa capital Terezina. Ele disse que ali era seu emprego, é, já não tinha oportunidade em outro lugar. E o nosso amigo Francisco Filho, o xodó do Siqueira Júnior, o Chiquinho lá de Panaíba. Eita testa, mas não é testa de ferro nesse rapaz não, viu? Aqui é competente, meu amigo. Francisco Filho tem mais detalhes e quem espalha pra geral é o meu conselheiro, o Rafael, pai do Lucas Rafael. Espalha, Rafinha, vai! É o seguinte, desta vez os policiais da Força Tarefa conseguiram desarticular uma boca de fumo lá no bairro Árvores Verdes, zona leste de Terezina. Lá os policiais encontraram uma pequena porção de maconha. Só que aí começaram a formigar e encontraram uma porção maior. Várias trouxinhas de maconha, cocaína, 20 anos apenas o garoto foi preso. Ele disse, olha, não tenho emprego, não tenho nada, tô vendendo entorpecentes para sobreviver. Só que ali, ó, sargento moto, toda a sua equipe da Força Tática, da Secretaria de Estado da Segurança, a Força Tarefa, conseguiu mais uma vez tirar de circulação traficante e apreender vários entorpecentes. Desta vez, Árvores Verdes, zona leste de Terezina. Rapaz, lá estava praticamente de bolo, pelo motivo qual, nas ondas ostensivas da Força Tarefa, o elemento deixou cair um pedaço de maconha. Logo, quando a gente olha para dentro aqui da área do terreiro, o cara estava enrolando a maconha como quem enrola bombom. Foi dado voz de prisão, aproximadamente 210 trouxinhas de maconha, 40 de cocaína e 40 de claque. R$ 1.131,00 em dinheiro, balança de precisão, um celular. E foi dado voz de prisão para um infrator, ele tem 20 anos de idade. Agora, pelo jeito que ele se encontrava, cara, ele estava à vontade na rua. O povo vivia clamando 24 horas e hoje, nessas ondas ostensivas, a gente obtevemos êxito em tirar de circulação. Vocês vão acompanhar, que lá é tipo uma banca. A banca mesmo, você escolhia cocaína, claque ou maconha. Era o jeito que você queria. Mas agora, a Força Tarefa tira de circulação, colocando de volta para o xadrez, que é o local onde ele deve ficar preso. Porque não podemos estar nessa situação, esse elemento, acabando praticamente com toda a comunidade do Alvores Verdes, na vida de maconha, para alguns adolescentes, viciando e acabando com a família, possivelmente, porque lá não justifica o jeito que estava lá. É complicado. Ele é proprietário, ele mesmo assumiu o que estava vendendo, que era para comprar o que ele bem entendesse, estava desempregado e resolveu vender maconha, craque e cocaína. Livre e espontânea vontade. E eu, como sempre falo para qualquer cidadão do estado do Piauí, Teresina principalmente, nesse ano de 2022, o bandido que for de papel que se rasgue, ou então, quem não quiser cair, que se deite, que vai para entrar com a aniquilada, porque eu estou aqui é para trabalhar. E a nossa equipe da Força Tarefa não trabalha só. Ela sempre tem uma equipe, sempre atenta. E desde cinco da manhã, estou encerrando agora praticamente, vamos demorar mais um pouquinho, mas eu digo para vocês, o serviço foi feito, tá? E a resposta. Logo de manhã, aquela carrada de vagabundo, com arma de fogo, preso, estrupulador de aba 4. E logo em seguida, pela parte da tarde, essa outra alma cebosa sendo recolhida ao calabuço.